Oi todo mundo! Bom gente, seguinte, finalmente vim aqui fazer meu vídeo pra falar pra vocês, contar toda aí minha história na Never Be The Same Tour aqui do Brasil do meu encontro com a Camila de como tudo aconteceu Oi, eu sou a Luiz e você tá no canal Aquele Fã já se inscreve se não é inscrito, ative as notificações pra ficar sabendo quando tem outros vídeos já curte esse vídeo também pra eu saber que você gosta aqui do canal e gosta dos meus vídeos se você veio apenas única e exclusivamente pra ver a minha foto enfim, meu encontro com a Camila esta é a foto, esta é a foto do Meet e é isso podia ser melhor, podia ser pior eu amei, é assim que tem que ser e acabou mas se você quiser saber um pouco de toda a história do antes, depois, durante e tudo mais fica aqui nesse vídeo que eu vou poder contar a vocês como eu consegui ir pro Meet, como eu consegui o show, como tudo aconteceu como eu consegui esse casaco enfim, como tudo aconteceu o vídeo vai ser separado em dois vídeos são duas partes a primeira, eu tô contando aqui as delícias, as maravilhas e a segunda eu vou contar aí algumas decepções, algumas frustrações algumas coisas bem ruins que aconteceram mas esse aqui eu vou deixar só realmente pras lembranças positivas que eu tenho e das coisas legais que eu trouxe da viagem primeiro de tudo quem me deu, né a viagem, hospedagem show, Meet tudo isso foi uma inscrita aqui do canal ela se chama Menina Cabeio como eu gosto de chamá-la porque ela não queria ser identificada e tal ela que me proporcionou tudo isso de eu viver esse sonho de realizar mais esse sonho porque pra quem não lembra ela também me levou pra Fifth Harmony e eu conheci as meninas e tal então assim se eu fui pro show se eu fui pro Meet foi tudo graças a ela e enfim nunca vou poder conseguir agradecer o suficiente a Menina Cabeio por isso eu consegui ficar no hotel da Camila onde ela se hospedou eu vi o Matthew chegando tudo isso ficou muito assim foi muito louco, né porque nossa eu acho que tudo que eu passei, né era o que qualquer fã qualquer Camilizer queria passar ficar no mesmo hotel que a Camila ir pro show ir pra Meet tudo isso acho que qualquer fã queria passar eu cheguei ah, este casaco quem me deu a Never Be The Same To foi a Roseli que é uma inscrita aqui no canal também quando eu cheguei no show não tinha mais G só tinha P e P infelizmente não dá em mim e aí a Roseli ela tinha o M ela falou pra eu comprar o P e aí a gente trocava e eu só fui trocar esse casaco em São Paulo gente tava em Curitiba quando eu cheguei em São Paulo ela falou Luiz, eu tô aqui em São Paulo bababá porque ela ia viajar também a gente podia se encontrar pra trocar o casaco acabamos que trocamos deu tudo certo graças a Deus lá, né no show e tal já na fila a gente recebe cadê? este esse cartãozinho aqui um crachá pra poder entrar junto com a pulseirinha e fica esperando o nosso momento né o encontro com a Camila foi bem rápido eu esperava que fosse um pouquinho maior por conta que no Daft Harmony foi rápido também eu esperava que por ser só a Camila não são quatro pessoas e tal o negócio seria um pouquinho mais rápido ou um pouquinho mais demorado mas não eu me lembro que eu travei na hora eu fui com minha camisa do Capitão América e aí quando eu entrei eu olhei assim a Camila eu fiquei tipo eu não conseguia falar eu fiquei sem voz e aí ela falou ah o Superman e aí eu tipo como é que eu vou avisar a Camila que isso aqui não é o Superman isso aqui é o Capitão América mas assim era a Camila acabei falando que era Superman e ela podia chamar até de mulher gato que ia dizer que era mulher gato aí eu não respondi né quando ela falou Superman eu não respondi aí ela falou assim what's your name eu fiquei olhando pra cara dela tipo eu não tô acreditando que ela tá perguntando meu nome aí ela pegou e falou what's your name novamente e eu caguei não gente eu não tava conseguindo falar minhas pernas estavam assim bambas 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 e ela ela pegou e perguntou a terceira vez e aí eu falei Luiz quando eu falei Luiz ela fez oh aí eu tipo já comecei falando o que vinha na minha cabeça né I love you so much you have everything for me aí ela oh aí ela pegou e me puxou assim a moça falou alguma coisa não sei quem falou alguma coisa mas eu vi alguém falando alguma coisa aí ela me puxou e me abraçou assim e aí tiramos a foto e aí eu saí eu tava bem gente eu fiquei muito desacreditado muito desacreditado que eu tinha acabado de passar ali uns 40 segundos com a Camila fiquei super desacreditado eu não sabia se não dava pra chorar porque eu ainda não tava acreditando eu só fui cair um pouco a ficha já mais pra frente e aí eu fiquei um pouco emocionado logo quando a gente saiu do Meet a gente recebe este pôster aqui ó este pôster da Tu que o pessoal tava dizendo que nos outros países tava vindo autografado mas no Brasil infelizmente não veio autografado é mas enfim é a vida depois fui lá pra parte do show pra poder assistir é consegui ainda assistir Ana Vitória né que achei bem bonitinho também o show delas mas eu tava esperando era a Camila Cabeio né é oficial se vocês me acompanham lá no Instagram e tal eu fiz várias lives gente eu fiz quase o show todo de live porque eu tinha prometido né a maioria de vocês que eu ia fazer o máximo que eu pudesse de live pra poder botar um pouco também de vocês nessa sensação de estar lá e tal porque muita gente não foi muita gente me pediu isso então eu fiz o máximo que eu pude mas lá no meu Instagram tá salvo né as lives não consegui ficar salva mas tipo tem vários stories lá salvos se vocês não me seguem e tal dei uma olhadinha lá que ainda tem algumas coisinhas principalmente mostrando tudo isso né mostrei o Matthew né mostrei a minha reação ali no quarto e tal mostrei muitas coisas lá no stories começou o show quando começou o show Never Be The Same eu já tava né meu Deus do céu que maravilha gente é sério o show da Camila é muito bonito sabe ela se entrega nem parece aquela menina assim sabe no palco ela se transforma sabe e ela em uma música ou outra ela faz algum discurso e é bem bonito esses discursos e tem algumas coisas no telão os vídeos passando é bem legal logo quando saiu né o CD e a música Never Be The Same não era não tinha significado assim pra mim mas hoje em dia tem um significado muito e muito importante e tal e aí ouvir Never Be The Same assim ao vivo cantar né gritar ao vivo ali foi muito importante pra mim eu tenho essa essa memória bem guardada porque realmente sabe pra mim é bem importante essa música significar muito um momento muito bonito também foi em Something's Gotta Give né tem umas coisas no telão muito bonitas eu estava com a Ana uma inscrita aqui do canal que é um amorzinho ela foi lá pro meu encontrinho eu fiz um encontrinho em Curitiba sabe várias pessoas foram todas fofas me levaram pra Quinas e essa Ana meu Deus do céu ela é muito bolinho gente e ela tava fazendo 15 anos no outro dia e esse foi pra gente o aniversário dela né assistir o show da Camila e nossa foi maravilhoso poder curtir o show também com ela sabe eu sentia como ela era fã da Camila como essas músicas também significavam muito pra ela e eu vi também ela chorando em algumas partes foi muito bonito sabe em Consequências também She Loves Control gente She Loves Control foi maravilhoso eu até postei aqui no canal gravei todo She Loves Control enfim foi tudo muito emocionante sabe todos o show assim quando eu saí do show eu fiquei sabe sem entender o que estava acontecendo sem meu Deus do céu eu assim fui muito feliz sabe independente porque aconteceram muitas coisas ruins como eu falei eu iria fazer um vídeo falando sobre aconteceram algumas coisas bem chatas mesmo me decepcionei muito mas eu estou tentando separar um pouco sabe por isso que eu estou fazendo dois vídeos eu quero separar um pouco essas minhas sensações né de felicidade que aconteceram com essas minhas frustrações então assim pra mim né o Meet foi muito bonito eu falei até aqui em alguns comentários uma vez que o olhar da Camila é um olhar meio triste ela realmente ah e vocês vão dizer não Luísa está cansada blá 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 gente eu sei quando ela está cansada tá eu sei que a Camila está super cansada pois ela trabalha muito mas é uma outra coisa é uma outra coisinha no olhar que você percebe que a pessoa não está feliz né mesmo tendo ali feliz pulando ela foi super carinhosa no Meet ela é super legalzinha cheirosa parece uma bonequinha ela é toda bem assim perfeita e tipo pra mim eu quero guardar essas memórias sabe eu quero poder sei lá continuar gostando assim da Camila né do material que ela produz né da arte que ela faz eu quero tentar não me envolver muito e não esperar muito dela como pessoa a partir de agora por isso que é muito importante foi muito importante tudo isso foi muito importante viver tudo isso eu nunca mais seria mesmo né em real oficial I never be the same depois de ter passado por essa experiência no mais como eu falei né tipo o que eu vivi né foi proposto proposto pra mim pra viver é o que todo fã queria né muita gente queria estar no show não foi muita gente quis estar no Meet não teve até o casaco também que muita gente quis enfim são muitas coisas que graças a Deus graças a Mina Cabeio graças a Roseli graças as pessoas que sempre estão pensando em mim de forma positiva graças a todo mundo eu consegui então assim é sabe eu tô super feliz né por esse lado e super agradecido também é mais um sonho e mais uma etapa realizada né de conhecer a Camila como eu conheci as meninas do Fifa Harmony é enfim nunca mais seria o mesmo meu próximo vídeo talvez ainda saia hoje ou amanhã vai ser também sobre a Never Be The Same To sobre as minhas experiências é frustrantes sobre a menina Cabeio também as suas frustrações sobre as frustrações de outros fãs que enfim não querem se expor mas eu vou falar um pouco por eles também nem tudo foi estimar de rosas mesmo eu tentando ver esse lado positivo sempre e enfim eu vou poder conversar melhor com vocês no próximo vídeo comentem embaixo se vocês foram ao show se vocês foram no Meet sabe comentem aí o que vocês acharam da Camila aqui da passagem da Camila aqui no Brasil que eu quero ficar sabendo a gente se vê no próximo vídeo então é isso falou já vou a gente se vê no próximo vídeo